Ela tá roubando tudo da loja. Felipe, eu acho que ela sabe como que a gente tá aqui. E ela... Ai, corre! Ela viu a gente! Corre! Corre, ela tá vindo! Corre, ela tá vindo! Vai, 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 vai! Se esconde aí! Se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde, pelo amor de Deus! Tanto a você vai ter isso aqui! Meu Deus do céu, não quebra a loja, gente! Põe pra trás! Galera! Gente, estamos aqui na loja de brinquedos e muitos de vocês comentaram que aqui é um lugar um pouco perigoso pros mini vilões ficarem. Você acha que é perigoso, Miau? Laurinha, você acha que aqui é perigoso? Por que que é perigoso aqui? É claro! Os vilões, eles gostam de abrir surpresas. Daí eles ficam vindo aqui na loja de brinquedos pra pegar. Se o chamador desconhecido ele ia amar LOL, daí... Será que o chamador invadiria aqui pra pegar as LOLs? Os do chamador podem até comprar essa loja. O chamador pode comprar a loja, né? Já que ele oferece um milhão por encomenda aqui, né? O Felipe é o chamador ao rei dos vilões. Ó, porque cada um de vocês vale um milhão porque fugiu da escola. Ele tem dinheiro pra comprar uma loja de brinquedos, né? Acho que tem. O Felipe... O Felipe me deu um ponto... É, é... É, é... Ah, e a Bad Baby menina ela veio aqui na loja e roubou um monte de brinquedos. Ela pode vir aqui e ver que a gente... Sabe quem que já veio na loja de brinquedos roubar? O pai da Isa já veio pra cá. Eu? Sim, junto com o Bad Baby. Vocês já viram a Coraline? Já ouviram falar dela? A Coraline... O que que acontece? A Coraline, ela existe no mundo real aqui também, tá? Um dia o meu pai chegou em casa com uma lol pra mim. Então ele roubou daqui. Que horror. Viu? Deixa eu falar pra vocês. A Coraline, ela existe. E um dia a mãe malvada dela veio atrás dela aqui na loja de brinquedos. Eu tenho mãe? Sim, aquela monstrenga feiosa lá que era a mãe dela. O olho de botão? O olho de botão veio atrás dela aqui. Tava eu, o Bernardo e a Coraline aqui. E ela foi embora do mundo real. Só que faz muito tempo, muito tempo. Eu esqueci o Bernardo. O Bernardo é meu amigo que grava os 3 horas da manhã comigo. Ah, eu também gosto do Bernardo. Você conhece o Bernardo? Ele não veio hoje. Ele não veio hoje, né, Penizinha? Viu? Mas antes de começar o vídeo, o pessoal tem que fazer o quê? Tem que deixar o... E se inscrever aqui embaixo no canal. E tem o sininho. Aperta no sininho. Tem que assinar o sininho do quê? Das notificações. É. Isso aí, vocês estão sabendo, hein? Viu? Deixa eu falar o seguinte. Independentemente de qual vilão invadir isso aqui, eu acho que dá pra gente se esconder. Porque olha só, a Penizinha é do tamanho do urso. Então dá pra ela ficar atrás do urso. Agora, a Isa, a gente consegue esconder aqui, junto com vocês. Dá pra esconder uns três aqui. O quê? É o cabelo verde, ele tem que se camuflar aqui, entendeu? Mas não tem nenhuma coisa... Olha a cor do cabelo dela. Ela é ruiva. O Miguel pode esconder nas bolas. Nas bolas? Mas é muito raso, ó. Não dá pra ver aqui. Eu acho que dá. Eu tive uma ideia. Fala, Lourinha. A gente tira um pouquinho de brinquedo, enfele ali e joga os brinquedos todos em espada. Então vai manchar tudo. Vai manchar tudo. Eu peguei o lugar que eu te mostrei. Eu acho que nos carrinhos a gente vai se esconder lá. É, porque olha só. Ela tem razão, a filha da Harley. Porque lá nos carrinhos... É pra esconder todo mundo. Não tem... Tipo, como esconder todo mundo. O espaço lá é maior? Não é, Carol? Eu acho que dá pra esconder todo mundo lá. A filha da mulher gata chuguei. Por que você tá até pensativa? Você tá com medo? O que você tá acontecendo, filha da mulher gata? Conta pra gente, Miau. Você tá tranquila. É que ela disse que ela não quer. Ela é muito aprena. Ela é muito aprena. A gente vai ser mais confortável que todos. O quê? Eu e o Miguel, a gente é mais confortável. Mentira, o Miguel não tava se comportando. É, Miguel. O Miguel aqui na loja tá mais ou menos comportado. Ai, aqui é a mulher gata. Escuta. Tá vendo um barulho estranho? Eu tô. Pera, fica aqui. Não saem daqui. Não saem daqui. Ai, Belizinha. Gente, não saem daqui. Tem aqui que eu vou sondar a loja. Tá. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, esses gols estão lá pra cá. Ela tá de moto ali. Ela tá de moto. Ela saiu correndo daqui. Fica aqui. Calma. Ah, isso aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vai atrás dela, vai atrás dela. Ela tá ali, ó. Ela tá dando um rei. Vem pra cá. A menina, vem pra cá, galera. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A menina sem nome invadiu a loja de brinquedo. Ela pegou uma motoca aqui. Por que ela tá usando moto aqui? Você tá bem aí, Isa? Ela tá ali, ó. Ela tá procurando vocês. Olha lá. Se esconde, se esconde. Miguel, vem pra cá. Vem pra cá, Miguel. Aqui. Ai, ai. Ela tá procurando vocês, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela tá procurando vocês. Ai, Felipe. Meu Deus. Ela tá indo embora. Deixa eu gravar ela. Gente. Benizinha, pra cá, pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ela invadiu a loja. Que louca. Vem pra trás de mim, todo mundo. Ela tá indo embora ali, ó. O que ela veio fazer aqui? Ela veio pegar a gente. Gente, como que ela sabia que ela tava aqui? Será que alguém perseguiu vocês pra cá? Será que foi o caminador? Ali tem uma câmera. Será? Vamos ver nas câmeras. Porque ela tá indo na câmera. Ela tá indo na LOL. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O que ela tá fazendo ali? Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, agacha. Olha, o que ela tá fazendo? Felipe, sempre que eu cheguei em casa, meu... Ela tá roubando LOL. Ela tá roubando LOL? Sim, olha ali. Por que ela tá fazendo isso? Será que agora ela também gosta de LOL? Laurinha, vem pra cá, Laura. Laura, vem pra cá. Será que é o chamador isso aqui? Pega elas, pega elas, pega elas, pega elas, rápido. Olha lá. Ela pegou o shopping da LOL. Ela pegou o shopping da LOL. Tá roubando tudo da loja. Que louca. Ô, Felipe, sempre quando eu chego à casa, meu pai sempre fala... Ah, você tá pra ir em tal lugar. Eu acho que ela sabe como que a gente tá... E ela... Ai, corre! Ela viu a gente! Corre! Corre, ela tá vindo! Corre, ela tá vindo! Vai, 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 vai! Se esconde aí! Se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde, pelo amor de Deus! Dá pra você ir daqui a pouquinho? Meu Deus do céu, não quebra a loja, gente! Põe pra trás. Se protege de vocês! Calma! Eu só tenho que buscar ninguém! Ela tá procurando! Galera, a menina sem nome invadiu a loja e tá atrás de vocês. Como é que eu descobri que você tava aqui? E ela tá com uma motoca! Querido! Meu Deus do céu! Ai, pra lá! Ela tá vindo ali! Vai, vai, vai! Não pega, não pega! Só se esconde! Só se esconde, só se esconde! Pra trás! A Isa se escondeu ali, meu Deus! Pra trás, Lu! Ali! Ai, ela tá vindo! Se esconde, Laura! Ela vai dar de cara com você! Laura, se esconde do outro lado! Ela tá vindo de cara com você! Agacha, agacha, agacha! Calma! Ela tá indo embora, eu acho! Ela tá indo embora! Galera, mas por que ela tá fazendo aqui? Pega a penizinha lá, meu Deus! Você viu que ela tava roubando uma de loja? É, vem cá! Vamos fazer uma teoria! Por que ela tá roubando tanta loja assim? Felipe, eu acho que agora ela trouxe a penizinha! Opa! O meu pai, quando eu chego em casa, ele sempre pergunta... Ah, você tava em tal lugar? Ah, como que ele sabe? Cadê a penizinha? Cadê a penizinha? Meu Deus, segura a penizinha aí! Filha da Harley! O que você acha que ele tá roubando tanta loja assim? É pro chamador mesmo? É! Você também acha, né, Miau? Tá bom, eu vou te deixar minha... Laura, o que você acha? Ele tá roubando loja pro chamador desconhecido, você não? Eu acho que ela tá roubando loja pro chamador desconhecido! E daí ela vai pegar um pouco pra ela! Bem capaz disso! Galera, comenta aqui embaixo! Por que ela tá roubando loja pro chamador desconhecido? Porque ela tem que ser uma menina, né? Meninas gostam! Tchau, até o próximo vídeo, galera! Tchau, até o próximo vídeo!